Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasilim, deixei isso aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário. Eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E estou aqui em Dubai, como vocês estão acompanhando, hoje é o nosso terceiro dia. Terceiro dia. Irmão, querida, tô perdida. Terceiro dia. E eu já fui pra aula hoje de manhã, já estudei. I am speaking English very well. Tô falando em inglês muito bem já. Fiz até um story em inglês lá no meu Insta, então fiquem ligados no meu Insta. Já almocei, que a gente almoça lá na escola. Mas como é sempre a mesma coisa, eu vou mostrando alguns dias pra vocês quando tiverem mais... Hoje, a nossa programação era uma piscina. É um parque aquático, um negócio super... É um swimming pool, se chama. Porém, olha a sorte que tivemos. A sorte é uma ironia, tá? Em Dubai, nunca choram. Nunca. Tipo, 10 vezes no ano. E aí, o que que eles fazem? Eles inseminam com um produto na nuvem, um negócio assim. Eles estavam explicando, só que eles estavam explicando em inglês. Um pouco difícil de entender. É mais ou menos uma chuva artificial. É uma chuva artificial, só que eu não sei explicar o que que eles colocam na nuvem. Mas eles inseminam a chuva. Isso algumas vezes no ano pra, né, que é necessário chover. E eles fizeram isso semana passada. Ou seja, hoje está chovendo. Aí... Tudo bom. Aí, toda a nossa programação foi cancelada. Que legal. E aí, a gente vai pra outros lugares. Então, acabei de chegar aqui. Chama Cart... Cart Drone. Que é um negocinho tipo de... Paintball. Só que ao invés de ser com tinta, é com laser. Aí, tu bota um colete. E aí, vai... Faz os negocinhos de Paintball. Lá, 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 lá. E vai ser muito divertido. E a gente ia pra uma balada hoje à noite também. Morrer, hein? Morrer um shake. E aí, por respeito ao shake, eles não podem vender baladas. Blá, 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 blá. Uma outra história também. Que é deles. E eu achei muito legal isso. Tipo, por respeito à pessoa. Achei sensacional. Mas aí, não iremos pra balada. Então, a nossa programação mudou 100%. A gente vai guiar na neve. E eu tô como? Assim. Eu vim assim. Eu sabia que eu ia guiar na neve? Não sabia. Mas tudo bem. Estamos preparados pra tudo. O que importa é que eu estou com vocês. Com esta camerazinha na minha mão. Levando vocês pra todos os lugares. Então, eu vou entrar. Fiquei aqui fora só pra gravar pra vocês. Mas a galera já entrou. Pra gravar, estamos com os brasileiros. E o resto, eu não sei o que eles foram fazer. Foram dormir. Queria dormir também. Como vocês podem ver. Não tá dando com essa olheira. Mas tudo bem. Então, deixa o seu like. Comenta o que vocês querem que eu grave aqui em Dubai. E se inscreve neste canal. E agora, eu vou entrar fingindo normalidade. E agora eu entendi tudo. Ó. É um lugar de kart. Só que tem um paintball de laser. Então, a gente vai colocar um colete no seu carpinho. E vai ter uma arminha de laser. Aí, tu tem tantos pontos. E assim que tu for sendo atirada, quando encostar o laser no colete, vai perdendo pontos até a tua morte. Entendeu? Só que eu não vou conseguir gravar pra vocês lá dentro. Então, eu venho contar a experiência. Eu vou tentar gravar eles um pouco. E aí... Olha que demais. Ó, é um colete com laser. E aí, cada um tem a sua arminha. Mano, que demais. É só correr ferrou então, né? Porque nós estamos cansados. Mano, amei demais. Alalalala... Alalala.... Alalalalala.... Alalala..... É cheio, peraí que vou pegar pela arba que tá aqui embaixo. Eu gosto de pegar o Maranhão, eu gosto de pegar o Maranhãozinho, com certeza. Sim, Ferrari, eu tenho uma teclada pra todo mundo. Brincadeirinha, eu sou da paz. Gente, terminamos, eu tô pingando. Eu fiquei em terceiro lugar, mano. Quem é o Eclipse? João. João em primeiro. Quem é Litos? Mano em segundo. Eu em terceiro. Mas é que João já jogou pela piora, já tinha jogado. É sério, foi uma das coisas mais legal que eu fiz na minha vida, eu acho. É uma sensação muito legal. Porque todo mundo... É escuro, totalmente escuro. Com muito labirinto. E aí como a gente tá brilhando, tu só consegue ver o brilho da pessoa. Tu não vê quem é, tu não sabe o que você tá fazendo. E aí quando te atiram, tu fica... 5 segundos? Acho que é uns 3, né? 5 segundos apagado. 5 segundos apagado. Ou seja, amor, não pode atirar nos outros. Então você fica tipo... O que não tem que fazer? Oh, sensacional. Eu amei. Dois mil anos depois. Passei no hotel pra pegar um casaco, porque o que aconteceu? Choveu e esfriou. Fui botar uma roupinha. Olha onde chegamos agora. Tururu. Sky Dubai. Aqui. O que a gente faz? Tá sempre... Tá calor, a gente vai pro deserto. Tá frio, a gente vem esquiar. Vem esquiar mesmo. Vem cair mesmo. E é hoje. Eu tô com medo, porque a gente tem mais 10 dias aqui. E eu não posso me quebrar. Só que a chance de me quebrar é muito grande. Olha que demais. É todo mundo aqui, ó. Só vlogando. Oh, meu Deus. Caiu um macaco. Caiu um macaco tuneira. A Frozen. Let it go. Let it go. Temos Frozen também. A Frozen tá diferente. Agora a gente vai trocar a roupinha. Meu irmão acaba de me dizer que tem que deixar a roupa embaixo da roupa que eles dão. De calça jeans, colada, picolada. Ai, que ideia de jirico, de trocar minha roupa. Eu tava com uma roupa boa. Ah, que boa. Já tô pronta pro fiasco que eu vou passar hoje. Olha essa roupinha, que sexy, gente. Tô sexy. Tô sexy. Quando eu digo que eu faço tudo por esse canal maravilhoso, é porque eu faço tudo por esse canal maravilhoso. Porque eu estou indo com a câmera no gelo. Eu não vou conseguir... Eu vou estar de luva. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu vou louvar vocês. Então é isso que importa. Vocês vão estar comigo. Qualquer coisa a gente cai junto. Se quebra junto. Vamos ver o nosso celular. O celular vai congelar. Nossa. Mano, é muito frio. Mano do céu. Mano. Mano. É muito frio. Eu vim pra Dubai pra botar calor. Se fosse pra passar frio assim, eu ia pro Chile. Não pra Dubai. Mano do céu. Olha que bonitinho. Gente, a gente tá começando a embaçar a câmera. Eu sou uma criança. Tem um dragão de gelo. Olha. Gente, eu amei. Eu amei. Tem um dragão de gelo. Sensacional. Nossa, já começou a sair fumaça da boca. Que bonitinho. Tem pinguim. Eu vou mostrar. Tem pinguim. Tem pinguim. Cadê o pinguim? Estou circulando aqui. Eu encontro pinguim. Cadê o pinguim? Olha os pinguim. Os pinguim. Os pinguim. Que fofinho. É sério? Ontem eu tava no deserto. Quem não assistiu o vídeo de ontem, eu tava no deserto. Agora eu tô aqui. Passando muito frio. Pera, ali é o Frozen. Vai atropelar a criança. Mais rápido, mais rápido. Agora joga ela aqui, ó. Vamos lá. Todo mundo ali prestando atenção nos pinguim. O brasileiro tá o quê? Fazendo bagunça. Pra trabalhar. Olha, olha as crianças. Olha as crianças. Olha as crianças. Ela ficou três horas tentando fazer uma bolinha pra atirar em mim e eu só olhando assim, ó. Eu amo que a gente tá aqui congelando. A galera tá ali ó, de Bueno, no meio do shopping. Mano, é ali mesmo que eu vou. Olha, 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 olha. Tô descendo uma lá. Eu quero muito. Ai, eu amo ser um Donuts. Eu quero, eu quero. Eu amo que ninguém tá entendendo nada. Porque os brasileiros ficam aqui... Eu quase caí. Olha, a gente tá subindo. Muito. Num elevador. Num elevador. Num elevador. Num não sei o que rolante. Tadinho. Mano, olha o troço que eu vou descer e eu vou levar vocês. Se eu estragar essa câmera, vocês vão assistir o dobro de propaganda. Oh my gosh. Ai, filha da... Eu amei! Mano, é muito alto. Olha lá em cima. Agora não consigo sair. Sério, só eu pra trazer vocês. Juro por Deus. Eu tô aqui de novo. Com ele agora. Em dupla. Oh my gosh. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Minha perna bateu no negócio. Mano, eu quase quebrei a perna, tu viu? A minha perna bateu no troço ali na beira. Exagerada. Só um pouquinho. Eu já tô começando a bugar no frio. O frio é a única coisa na vida, eu acho, que eu não consigo gostar. Não sei. Por quê? Eu não gosto do negócio aqui do nariz congelando. Ó, já tô bugando o negócio aqui. Vulgo o nariz. Dedo congelando. Eu não gosto. Olha que legal. A gente tá aqui, né? Aí lá, tá vendo que lá em cima é um hotel. Aí os quartos ficam virados aqui pra dentro. Aqui é o Cheesecake Factory, que é um restaurante. Legal, né? Achei legal. Agora eu tô pra frente. Eu tô... Ah! Uau! 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 Mano, tá menos 6 graus aqui dentro. Olha isso! Uau! 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 Olha o que eu fiz! O negócio é que geral subiu e eu não subi. Eu tô sozinha aqui embaixo porque eu tô resvalando demais. Só que eu tô com a câmera na mão. Mano, é muito liso. Muito, muito. Opa! É assim que uma criança quebra a perna e o braço. Nossa, eu me esfolei toda. Eu vou tentar de novo. Mano. Tá doendo. Agora nós vamos pegar essa coisa. Tá vindo o banquinho. Tá vindo o banquinho. Pronto. Agora a gente tá indo lá pra cima pra dentro. Olha, meu Deus. Olha a vibe da... Agora diz que... Agora a gente vai até lá em cima. Essa porra vai com a rampa inteira. Tô subindo... Tá ligado. Nessa trouxa. Uuuu! Uuuu! Que frio! Meus seguimores não devem mais aguentar. Eu reclamo de frio, né? Mas é que eu não gosto mesmo. E aí? Vamos levar uns tombinhos? Eu pensei que não podia piorar, mas sempre pode. Eu já tomei um rola lá embaixo quando vocês me abandonaram. E tu não tem ideia. Ah, é? Sim. Por isso que eu tô com os joelhos doendo. Agora eu tô parecendo a penela puxarmosa. Mateus, coloca a penela puxarmosa aqui do lado. E olha o negócio que a gente vai agora. É um negócio... Simplesmente, sabe tudo que a gente subiu, que eu mostrei pra vocês a gente subindo? A gente vai descendo uma... Olha isso! Don't die! Olha, tem até um semáforo. Lá vou eu. Eu ainda não... Eu não sei como eu ainda não... Não deu um rola nessa câmera hoje. Ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai Saímos do congelador com os brasileiros e italianos. Fala, galera! Fala, galera! Ah, bonitinho! Fala, galera! Ó, viemos comer um shake-shake e o meu irmão tá lá. Meu irmão continua esquiando, os meninos continuam esquiando e a gente... Deu um fora, né? Tava muito frio, não tava dando. Não tava legal, não tava agradável, isso aqui é bem melhor. Aí a gente veio comer. Nem a gente andando pelo shopping do Neira, um cachorrinho no meio do corredor. Agora a mulher da loja vai pegar isso. Ele fugiu da loja. O cachorro fugiu da loja, mano! Quer ir na farmácia? Eu quero. Galera, já são quase 11 horas da noite. Essa criatura voltou, eles ficaram esquiando 2 horas e meia. E aí agora a gente encontrou, a gente só vai comer e vai pra casa. E amanhã às 7 da manhã já tem que estar saindo. Amanhã tem mais um dia que vocês vão amar demais. E obviamente eu vou gravar pra vocês. Então eu vou finalizar esse vídeo aqui. Já vou upar pro meu editor. E amanhã já está no canal. Tô sendo muito rápida, tô sendo muito youtuber nessas arábias. E os árabes estão me motivando. Então é isso, meus amores. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Dubai3. E eu amo vocês. Obrigada por ficarem até aqui.